Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Prazer muito grande estar aqui. Obrigado, pastor Rafael, pelo convite. Alguém sabe mexer na configuração de projeção da tela para aumentar o tamanho ali? O bom de configuração tem que ser no computador. Você vai fazer uma configuração analógica. Bom, enquanto ele está arrumando ali, gente, eu queria apresentar para vocês a minha família. Sou casado com a Gleides, tenho três filhos que estão ali. O grandão ali à sua esquerda é o meu genro, casado com a Alice, o André, de Acro, lá na Igreja Internacional. Depois tem ali o Davi, meu mais velho, a Gleides, minha esposa, e do meu lado está ali a Aninha. E a nossa família agora teve duas aquisições recentes que eu queria apresentar para vocês também, tá? Esse é o Arthur. Aquela foto que ele fez quando ele tinha dez meses, ele foi lá no meu escritório, no gabinete da igreja, agora com quase três aninhos. E agora que vocês vão fazer assim, guti-guti mesmo, tá? Aí, ó, três meses, tá? Amanda, essa nossa família, para a gente quebrar um pouquinho o gelo. A gente está aqui em Brasília já há quase 20 anos, esse é o vigésimo ano desde que nós viemos, para servir a Deus ali na IPN. E, ó, para cá, algumas vezes eu andei pelas suas igrejas aí, pregando nas três que estão aqui, né? É o Vorada, não é isso? O Voradois e a Primeirona lá, de Tagatina, tá? Então agora é muito bom estar com vocês todos. Manda um abraço lá para os seus pastores, que são irmãos queridos, tá? Gente, o tema que eu me propus a trazer para vocês, vocês estiveram discutindo hoje aqui na Devocional, tá? E esse daqui, o segredo revelado da santificação, tá bom? A gente vai falar sobre esse tema. Nós vamos começar com um versículo, que é o de Romanos 7,24. Deixa eu só organizar aqui a paradinha. Romanos 7,24. Peraí que ele está rebelde. Pronto. Beleza, vamos ler juntos esse versículo, gente? Você pode abrir na Bíblia, eu leio aqui comigo, tá? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Acho que só metade que leu, né? Só essa turma aqui, agora todo mundo, tá bom? Vamos lá? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ok, a gente vai fazer, pedir a Deus, nós já oramos pedindo a Deus que fale ao nosso coração. E agora eu queria ouvir um pouquinho do que vocês conversaram aí na Devocional. Vocês receberam as perguntas aí, e a primeira delas tem a ver com isso. Quais são as lutas que o jovem tem enfrentado? Lutas morais, lutas espirituais, e que a coisa realmente está assim, está pegando. Não precisa ser testemunho pessoal, tá? E se você está falando de alguém, não precisa dar também nem o CPF, nem o endereço da pessoa para nos expor ela, tá bom? Bom, e aí, o que vocês estiveram conversando nos grupos aí? Bom, deixa a gente ouvir um pouquinho, até para os outros grupos também sentirem a identificação ou não do que foi falado em cada grupo. Quem quer começar? Aqui? Ok, vamos lá gente, vocês já conversaram, já trocaram ideia, tá fácil. Estão aquecidos. Debra, quem que deram? Ah, eu acho que no geral, assim, resumidamente, foi muito falado da incredulidade do coração, da gente mesmo, nas lutas do dia a dia. No geral, mas tem cada situação lá. Realmente, esse é um problema crítico, né? Incredulidade. Quem mais, gente? Quem mais? Desejos carnais. Beleza. Quem mais, gente? Conforto. Conforto é ruim? A busca de maneira idólatra ao conforto. Dona Priya do conforto, né? Colocar isso como o bem maior da vida, né? E sacrificar tudo no altar do Deus conforto. Legal, muito bom. Quem mais, gente? Ajuda-se a levantar a mão. Você viu ela levantando? De novo aqui, ó. Ela levanta, se tá assim, ela é o cara. Como você achou? Sabia, o que foi falado do seu grupo? Como é o pecado para atingir a gente também? Como a gente lida com isso? E sobre as entidades também, para lidar com isso da melhor maneira? Tá vendo? Nem doeu, olha aí. Você falou e nem doeu. Uma negligência na devocional em função das redes sociais, né? Então, o tempo que a galera gasta na rede social hoje, dá para fazer umas três devocionais no dia, muito bem feitas. Ou mais, hein? Eu acho que o problema que eu tenho com a certificação, que eu tenho enfrentado, é a diferença entre conhecer a Deus com o intelecto e com o coração. Porque muitas vezes eu sinto que, apesar de saber a palavra de Deus e de ter noção, por exemplo, do cuidado dEle, isso não é entendido com o coração. Então, a gente sabe com a cabeça, por exemplo, que Deus é soberano, que controla todas as coisas, mas na primeira situação de ansiedade, por exemplo, com a ansiedade tomando conta do coração. Então, essa passagem da cabeça e do coração é uma coisa que eu tenho dificuldade, por exemplo, para entender a certificação. O que você chama? Vitor, eu tenho que continuar a falar disso, Vitor. Deus te abençoe, tá? Espero mesmo assim que chegue aí no seu coração, de verdade. Tá, Vitor? O que mais? A gente começou muito no nosso emocional, a gente pegou aquele livro Mal que habite em mim do Chris Lumpard e falou justamente, também falamos dessa foto aí, exatamente dessa foto do Pedro Lumpard. É mesmo? É. A gente falou muito na questão de quem a gente está lamentando, né? Se é o ovo mal, entre aspas, ou se é o leão do nosso crespo, né? O coração foi o centro do nosso pequeno grupo lá, falamos bastante sobre a luta que a gente tem, com o nosso coração e o inimigo da gente. Quando a gente viu os contos de fada, né? Fica distante, a gente sabe que ele está, mas a gente pode conviver em paz quando ele está longe. Diferente de nós, que nós temos um inimigo muito grande já dentro de nós, que é o nosso próprio coração, nosso próprio pecado, nosso próprio desejo, né? e nós cometemos. Fazer um comentário, seu nome? Navi, nome do meu filho. Fazer um comentário aqui, gente. Sim, nós temos uma velha natureza dentro de nós, ainda. Mas não é no estilo yin-yang lá, do dualismo de forças. O mal do lado de cá do mesmo tamanho, o bem do lado de cá do mesmo tamanho, esse ícone guerreano. Na Confissão de Fé de Westminster, diz que o que há em nós são restos de corrupção. É o resto, é resíduo. É pecado residual. E olha que dá um trabalho danado, né? Agora imagina como era antes. Nós éramos escravos do pecado, natureza totalmente corrompida. Agora nós ganhamos uma nova natureza, que é muito superior a esse resto de corrupção. É desproporcional. Para nós, agora, é natural amar a Deus, querer as coisas de Deus. Por isso vocês estão aqui, em vez de estar pulando o carnaval lá, naquele famoso carnaval lá no Sambódromo de Brasília, né? Porque nem tem, né? Mas tudo bem, vocês não podiam estar apontando por ele. Vieram para cá, atraídos pelo Espírito Santo, porque você tem uma nova natureza que é poderosíssima, porque o Espírito Santo habita em você. Ele te regenerou, tá? Agora, os restos de corrupção aí já dão um trabalho lascado, né? Que é o que vocês estiveram conversando aí. Alguém assim, está morrendo de vontade de falar antes que eu vá para frente, aproveita a chance. Não? Você levantou a mão. Não? Se você levantar a mão, pio, todo mundo está de prova. Você estava de mão levantada assim. Está pronto. Está pronto. Está bom. Gente, agora vamos caminhar um pouquinho. Veja só. Está meio clarinho ali. Crescimento espiritual, gente, ele não é o mesmo do começo ao fim da nossa jornada. No dia que você se encontrou com Cristo, Cristo te resgatou, você começou. Aqui nesse auditório nós temos alguns bebezinhos espirituais aqui. Quem converteu aqui, quem teve uma experiência de novo nascimento, nasceu de novo nos últimos 12 meses, por favor, levanta a mão para eu ver. Alguém? Só veteranos? Muito bem. Então, espero que não tenha nenhum bebê espiritual, mas o tempo também não é garantia de maturidade, não é? Então, ao longo da nossa vida, é de se esperar que a gente vá amadurecendo, crescendo espiritualmente e que nunca fique como aquele bobozinho ali espiritualmente, declinando. Espiritualmente, a nossa alma deve ir se tornando cada vez mais parecida com Cristo e quanto mais o corpo envelhece, mais a alma rejuvenesce, porque vai ficando parecida com Cristo. E também a gente pode dizer que aqui nesse auditório nós temos pessoas em diversas etapas, assim como há fases na vida pessoal de cada um de nós, há pessoas, cada uma numa fase da vida espiritual. Eu queria perguntar para vocês quais são algumas das marcas de alguém que é maduro espiritualmente. Como é que a gente descreveria, agora é a segunda rodada, tá? A primeira foi como é que alguém, quais são as lutas. E agora, qual é o desenho da maturidade espiritual? Como é que a gente identifica o crescimento espiritual, maturidade espiritual? Vamos lá, com vocês de novo, tá? Quem quer falar? Ancidão. Ancidão. A pessoa é mansa. Isso aí é demais, né, gente? Ser mansa é um troço difícil. Ok, mansidão. O que mais? O que você tá querendo falar? Sinti, sinti, sinti. Como foi falado lá no nosso grupo lá, uma das coisas que tem demonstrado uma maturidade, um certo crescimento, uma mudança, né, desde o novo nascimento, é o fato de você cometer alguns atos antigos, como, por exemplo, você achar que tem razão e por isso você tem toda a motivação pra humilhar o seu próximo, né, e você conseguir deitar depois a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Sendo que depois do novo nascimento, a gente não consegue fazer isso. Existe algo que trazia assim, por mais que você tivesse razão, não era a questão que você tinha feito com o seu irmão. Você precisa mudar, você precisa pedir perdão pra ele. Ah, mas eu que tinha razão, então por que ele tem que pedir pena de mim? Não, lá, eu peço perdão aí. Esse, não sei se eu posso falar, esse incômodo que dá na nossa mente, é uma das evidências que me mostram que houve um novo nascimento, né. E que a pessoa tá crescendo espiritualmente, né, porque às vezes nasceu de novo, mas ainda não chegou nesse ponto. Quando começa a chegar, né, esse ponto de ter sensibilidade com o pecado, humildade no coração, são evidências, né, tanto do novo nascimento quanto do crescimento. Crescimento espiritual. Legal. O que mais, gente? Evidências, marcas de alguém que tá crescendo espiritualmente. Você levantou a mão de novo. Aí o que eu posso fazer? Você pede a palavra toda hora, enfim, se eu não tiver, não fala que eu vou passar. Eu acho que é uma pessoa que não julga os outros, que nem Paulo fala lá em Romanos, né, de não julgar e reconhecer que o outro do seu lado também é pecador. E você tentar ajudar ele a não olhar com um olhar de crítica, assim, de buscar que ele também cresça. Obrigado, Lili. Como é que é a palavra que a gente dá pra isso, gente? Isso que ela acabou de falar. Tem uma palavra, Lili, assim, uma característica, um atributo divino. Que ele... Sabedoria, alguém falou aqui? Eu. Sabedoria, sim, tem a ver com sabedoria. E tem o outro também. Quem falou aqui? Quem? Como você chama? Ana Luíza? Ana Luíza falou misericórdia. O coração misericordioso com o próximo. Isso é crescimento espiritual. O que mais, gente? Obras de santidade. Olha, eu lembro muito do ícone do Espírito, né? O amor, a próxima, a divinidade, a mansidão e tal. Tem várias coisas. Nome de próprio, etc. Cara, é muito boa. Ana falou de obras de santidade, o fruto do Espírito. Ok. Gente, eu vou citar aqui pra vocês um autor. Vou ter que sair de novo aqui e voltar, porque ele tá rebelde. Muito bem. Isso. O bispo J.C. Riley. Caramba. Rebelde total. Só um minutinho, gente. Isso. Vou citar o bispo J.C. Riley. Ele é um pastor lá em Liverpool. Alguém aqui é torcedor do Liverpool? Alguém aí acompanhando o Firmino? Uma torcedora lá atrás, aqui também, né? Pois é, lá em Liverpool, no século XIX, final do século XIX, viveu um pastor, que na verdade ele era bispo lá da igreja dele, um cara muito fera, escreveu livros sobre esse tema da santidade, que hoje é um clássico. Tudo que você lê sobre santidade, vão falar dele. Bispo John Charles Riley, tá? Ou mais conhecido como Bispo Riley. E ele concorda com o que vocês falaram. Tá dando pra ler aí atrás? Tá dando pra ler aí atrás, gente? Pessoal do Fundão? Teve gente pegando óculos? Ótimo. Então, crescimento na graça é o crescimento nas graças que o Espírito Santo planta no coração de um cristão, como arrependimento, fé, esperança, amor, humildade, zero, coragem e outras virtudes. Tudo que vocês acabaram de descrever aqui, algumas das coisas que vocês falaram, mas o ponto central aqui é o seguinte, é plantado por Deus. Você não tem isso. Você não vai conseguir ser misericordioso. Você não vai conseguir ser manso. Você não vai conseguir ser humilde. Por você mesmo tem que ser plantado por Deus dentro do nosso coração, tá? Bom, se nós vamos falar sobre o crescimento espiritual, então, precisa ficar bem claro do que nós estamos definindo como santidade ou como santificação. antes da gente ir para uma parte mais prática. Então, eu vou colocar aqui uma definição, tá? Do pastor James Parker, ele tem uns 92 anos, aproximadamente 90 anos, é um britânico, mora nos Estados Unidos e é considerado uma das mentes mais influentes de hoje, até hoje, na cultura evangélica norte-americana. E o James Parker, ele coloca uma definição do que é santidade, que eu acho genial. Nunca vi outra coisa, outra colocação melhor do que a dele. A palavra mais profunda, que pode ser dita em relação à santificação, é que ela é uma progressão em direção à nossa verdadeira natureza humana. Isso aqui é genial, gente. Isso aqui é uma descoberta fantástica. É tão óbvio, mas passa tão longe da gente. Você já ouviu falar que errar é humano? Ouviu? Tá errado. Errar não é humano. Errar é desumano. Errar é desumano, porque homem e mulher é aquilo que existia lá no Éder. Aquilo era homem, aquilo era mulher. Desculpa, sem querer ofender ninguém, aqui nesse salão não tem nenhum homem de verdade, nenhuma mulher de verdade. Não se sinta ofendido, porque eu estou me incluindo nessa. O que tem aqui são homens e mulheres desconfigurados na sua verdadeira natureza humana. E a desconfiguração, ela aconteceu por obra da queda. Por causa lá do pecado dos nossos pais, nos quais nós estávamos representados. Então, a partir da queda, todas essas coisas feias que foram ditas aqui sobre a luta que existe no jovem, no homem e na mulher, de modo geral, contra o pecado, passaram a fazer parte da nossa natureza corrompida. Então, gente, ser santo, ser santo, não é ficar flutuando ou levitando. Ser santo não é parecer uma auréola assim, sobre a sua cabeça, e as pessoas olham para você e falam, nossa, está quase sendo arrebatado. Ser santo, gente, é ser homem. Ser santo é ser mulher. Não mais no padrão Adão 1.0, que era um padrão perfeito, mas com a possibilidade do pecado. Mas no padrão 1.0, segundo Adão, que esse é o nosso padrão, para onde nós estamos caminhando. O crescimento espiritual vai nessa direção, porque nesse padrão nós seremos como ele é, e o pecado será banido para sempre, para a nossa luta interior. Você consegue se alegrar nisso? Gente, essa luta cansa, gente. Quando você acha que está indo bem, de repente você tropeça. Quando você acha que finalmente dominou a vaidade, ou dominou a língua cumprida, ou dominou a imoralidade, de repente você já vai e tropeça de novo, essa luta cansa. Mas ela tem data para marcar, data marcada para acabar. Você não sabe quando será e qual será. Muito bem. Se você chegasse no seu trabalho, amanhã vocês vão trabalhar? Amanhã é terçao, né? Depois da manhã, né? Vamos falar em trabalho agora, né? De quando eu vivo. Mas quando você chegar no seu trabalho quarta-feira, você já sabe as lorotas que você vai ter que ouvir, né? O pessoal, no carnaval, pegou todas, pegou todas, tomou todas, né? E você vai chegar falando que estava no retiro da igreja presbiteriana. Já começa mal, né? Você estoura, né? Mas se você tiver a oportunidade de falar qual foi o tema que um pastor abordou lá, chamado Santidade, você saberia falar isso? Saberia levar agora a conceituação do que é Santidade? O que é isso? A igreja católica declara santos os mortos. A palavra de Deus diz que santos são os vivos. Os vivos que foram alcançados pela graça de Deus e estão sendo santificados cada vez mais. Então, ficou claro, gente, o que é ser santo? Você sabe, então, o que é que você tem que buscar agora, tá? Quando você estiver brigando, quando você estiver com maus pensamentos, ansioso, deprimido, saiba que você está se afastando do ideal que Cristo veio proporcionar para nós de homem e de mulher. Você está ficando lá com o peso, né? A herança de Adão e de Eva. Nós não precisamos de ficar assim. Somos julgo dessa carga negativa, se nós já estamos com o Senhor. Muito bem, gente. Dando sequência aqui, então, nós vamos falar sobre algumas experiências indispensáveis para você crescer espiritualmente, para você avançar na Santidade. São algumas coisas práticas que eu quero abordar com vocês, com fundamentação bíblica reformada, obviamente, tá? Mas, para eu falar dessas coisas, primeiro, eu quero falar de uma coisa que eu detesto. Gato. Quem são os malucos aqui que gostam de gato, por favor? Meu pai, isso acho que eu vi para o acampamento errado. Não é possível. Eu nunca vi tanta gente gostando de gato assim, no mesmo auditório. Geralmente, um ou dois, porque para gostar de gato, não pode... É para contrariar, né? Não pode gostar assim, não pode ser muito bom da cabeça. Alguém aqui faz física, física, também é maluco. Quem faz física é maluco. Se você encontrar com um cara que estuda física, você faz física. Eu olhei para você, eu já senti, eu já diagnostiquei. Eu fiz física no curso de engenharia, tá? Aí eu posso falar com esse de causa, que quem faz física é doido. E quem gosta de gato, também. Agora, vocês que gostam de gato. Levanta a mão de novo, porque eu não estou acreditando. Será que ele foi sério? Meu pai, no sério. Que isso? Casal gosta de gato. Gente, você já viu gato pulando? Quem gosta de gato? Já teve uma experiência assim? Quem pode contar uma experiência assim, marcante, do seu gato pulando? Ou de ter visto um gato pulando? Quem pode? Quem? Gato pulando. Não? Olha aí o pessoal que eu não gosto de gato. Vou confessar o pecado aqui uma vez. Eu tinha uns 14 para 15 anos e aí eu preparei o almoço. Eu era lá no interior lá para parar e preparei o almoço, coloquei o peixe, o feijão e o arroz. E aí eu fui para a geladeira pegar uma água. Quando eu voltei, o peixe estava na boca do gato. Aí, com raiva, eu peguei o peixe, o gato, eu voltei pelo ralo. E joguei o mais alto que eu pude. Não, é. Só o peixe? Já cheguei ainda. Aí eu peguei o treino com o gato pelo ralo. Odeio. E aí caiu o pezinho. O Cleberson. Gente, vocês acreditam que o Cleberson falou que gosta de gato? Acho que foi para redimir, para espiar as culpas, espiar as culpas, a consciência pesada. Pois é, gente, gato é fantástico. Vou contar uma história muito legal. Meu irmão gosta de gato. Meu irmão não gosta de gato porque ele é meu irmão e eu não ia fazer uma coisa dessa. Mas a mulher dele gosta de gato e ele tem gato. O gato dele se chamava Bob, Bob Quente. Não é sério. Aí eles moram no terceiro andar, na cobertura, num prévio de três andares em Belo Horizonte. Um dia o Bob resolveu pular na janela. Ele veio andando e pá, pulou na janela. Passou da janela. Três andares. Sem brincadeira. Quase nove metros de altura, ele caiu lá embaixo. Sabe o que aconteceu com o gato? Nada. A primeira vida dele foi embora. Mas sete. Mas vocês acham que o Bob Quente ficou satisfeito, gente? Ele foi para a cobertura. Foi para a cobertura. No outro dia, não foi o mesmo dia. E na cobertura ele quis fazer a mesma proeza. Subir o parapeito da cobertura. E ele tentou se subir. E ele alcançou a cobertura. Só que ele se pulou tão alto que ele passou da cobertura de novo. E aí foram mais de dez metros que ele pulou. E foi cair lá no pilotis. Na garagem. Sabe o que aconteceu com o Bob Quente? Nada. Ainda tinha mais cinco vidas. Tinha mais cinco vidas. Vocês já acreditam que o Bob Quente morreu de morte morrida? Tempos depois foi que ele foi morrer. Aí a minha cunhada, que não dá sossego com o meu irmão, resolveu arrumar mais um gato. Agora é uma gata. O irmão da gata é Malu. Malu Quente. O pulo do gato, gente, é um negócio sensacional. Tanto é que vocês devem ter ouvido falar do cisco pica-pau amarelo aqui. Acho que a geração de vocês não lembram ter Lombato. Mas devem ter ouvido falar. Mas a tia Anastácia gostava de contar histórias para a criançada, lá na varanda, de noite, na cadeira de balanço dela, com a luz de uma lamparina. A criançada ali nos pés da tia Anastácia, ouvindo lá no lago os sapos coaxando, os grilos também, grilando, né? E aquele monte de magalume passando por ali. E era um dia que foi contar a história do gato. O gato que tinha uma prima chamada Onça. A Onça chegou para o gato e falou assim, gato, não ouvi falar da sua fama. Ninguém pula como você. Não somos parentes, somos telinos, né? Você precisa me dar umas aulas, porque eu já sou o bicho mais temido da floresta. Se ele aprender a pular como você, aí, meu amigo, ninguém te segura. O gato falou, olha, estou com a agenda neia cheia, com várias oficinas de pulo de gato. Mas tudo bem, sábado a gente faz. E no sábado eles se encontraram e foram pulo para lá, pulo para cá. E o gato ensinando com a maior paciência para a Onça. Ele ensinou, inclusive, aquele saldo que ficou famoso na Olimpíada, né? O duplo carpado twist foi o gato que inventou aquilo, né? E a Onça aprendeu com muita dedicação, ela foi aprendendo tudo isso. Aí a Onça, gente, a Onça não presta, né? A Onça é um bicho, é, traz soeiro. Falou assim para o gato, primo, está vendo aquele calango ali? Calango, tudo bem para vocês? Calango, sabe o que é? Vamos ver, então, quem pega o calango primeiro? E o gato, mais do que depressa, pulou em cima do calango e a Onça, pulou em cima do gato. Mas na hora que a Onça pulou em cima do gato, o gato evadiu do meliante com salto até então desconhecido pela Onça. E saiu correndo da Onça, do pote que a Onça deu. E a Onça virou para o gato, falou, gato? O que é isso? Você não me ensinou. Este pão você não me ensinou. Aí o gato voltou, claro, esse, é, o punga do gato. Esse é o punga do gato. Gente, no tema da santificação, James Bacher escreveu um livro chamado A Redescoberta da Santidade. Ele diz que nos últimos, entre 1850 e 1950, o tema da santidade, ele era presente, onipresente, nos púlpitos, nos acampamentos de jovens, não tinha acampamento. Mas nos, na escola dominical, nos livros, todo mundo falava sobre santidade. Mas de 1950 para cá, esse tema foi, sumiu das prateleiras, sumiu dos púlpitos. E ninguém mais ensina para os jovens, ninguém mais ensina nas igrejas, o pulo do gato da santificação. O pulo do gato, gente, é aquele item, algo a mais, que se você não souber a coisa, não vai acontecer. Você já receberam uma receita, assim, de uma comadre, de uma pessoa, né, que você amou o prato dela, ela te dá a receita, você faz direitinho igual a receita, e não fica igual, foi de propósito. Ela não pôs lá aquele, aquele, aquele segredinho, é o pulo do gato. Por que que ela não pôs? Porque ela quer continuar recebendo elogio. Eu fiz, mas não ficou bom igual o seu, né? É exatamente isso, gente. O pulo do gato são aqueles segredos que os mestres acabam não ensinando aos discípulos. E porque isso tem sido entrado em declínio nas nossas igrejas, tem muita gente quebrando cabeça em relação à busca do crescimento espiritual e à santidade, e não acham o caminho. E o que nós queremos trazer aqui hoje para vocês é exatamente isso, o pulo do gato do crescimento espiritual. O pulo do gato da vida de santidade. Não que eu seja genial, não sou. Está na palavra de Deus. A genialidade está na palavra de Deus, que a gente precisa trazer. Sabe por que que exatamente de 1950 para cá, já são aí 70 anos, esse assunto está em declínio? Por causa do advento, daquela onda chamada, do Espírito Santo, chamada, entre aspas, do que o neopentecostalismo trouxe para o cenário evangélico. São nossos irmãos em Cristo, com todo respeito e carinho aos nossos irmãos, mas eles erraram na ênfase. A ênfase passou a ser a medida da espiritualidade, é se você cai, né? Se você recebe uma segunda bênção e cai no chão. Se não cair, você não é um crente espiritual. A ênfase, ou a marca da espiritualidade, é se você ver foguinho no monte quando você vai orar. Você já ouviu dessas coisas também? Tem umas coisas muito esquisitas em nome da espiritualidade. É se você recebeu a unção do emagrecimento no culto. Se você recebeu dente de ouro no culto. Se você recebeu a unção do leão mais recentemente, né? Se você já ouviu falar da unção do leão, vai no YouTube que você vai encontrar, tá? Mas não aprenda e não faça igual. Tá bom? Então a espiritualidade saiu da ênfase, do caráter parecido com Cristo, da humanização do pecador no padrão, segundo Adão, 1000.0, e caiu a ênfase, lamentavelmente, para o carisma, o dom, a sensação extraordinária. E aí nesses grupos de avivamento, entre aspas, eles ensinam você, na hora que estiver orando, põe a mão na cabeça e empurra a pessoa para dar caída. Coisas desse tipo. Então coincidiu em 1950 nos Estados Unidos com a liderança da ADONEP, que já foi mais famosa, o advento do neopentecostalismo. No Brasil isso chegou aqui com uns 10 anos de atraso. Antes era assim, levava uns 10 anos para a coisa pegar, de internet, as coisas não aconteciam em tempo real, levava uma década para isso chegar. E quando chegou aqui, a Igreja Presidiana do Brasil, por exemplo, teve série de problemas com a tentativa de renovação da Igreja. E aí surgiu a Igreja Maranata, que é uma igreja intercostal, a Igreja Presidiana renovada. Mas todas as igrejas históricas tiveram que lutar com essa problemática. Ok, deixo uma história e o passado para trás, e vamos então ao pulo do gato, do crescimento espiritual. Esse pulo do gato, gente, ele tem quatro movimentos, tá? Que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles vocês estiveram conversando na sua devocional. Quem quer ter uma vida santa, uma vida de crescimento espiritual, quem quer ficar livre dessa derrota constante do pecado, precisa nascer de novo, porque se não nascer de novo, é uma luta em glória. É uma luta sem sucesso. Não tem como isso acontecer. E a gente está cheio de crentes nas igrejas hoje, mas não necessariamente são novos convertidos. Tá? E aí ficam quebrando cabeça e batendo cabeça. Olha o que o João Calvino falou, da genialidade dele como mestre, né, que recebeu esse dom do ensino do Espírito Santo de Deus. e ele diz, olha só, o homem não é forçado a ser escravo do pecado, mas é escravo voluntário. Pega com entusiasmo. Ama o pecado. O homem desfigurado, a mulher desfigurada pela queda, somos assim, de berço. Resumindo, a gente ama é o pecado. E a gente odeia Deus. Olha, você está aqui nesse acampamento. Se você não é uma nova criatura, é isso que está dentro do seu coração. E ao falar isso aqui, você pode estar ficando incomodado, desconfortável e até chateado, porque eu estou sendo tão direto assim. Se você ainda não nasceu de novo, você ama é o pecado. Você odeia Deus. Você é inimigo de Deus. Você não gosta das regras de Deus. Você não quer ficar adorando a Deus. Não quer ler Bíblia. Não quer orar. Não quer participar de culto. Você gosta de outras coisas. Você não gosta disso. Como é que eu sei isso? Porque eu era assim. Todo mundo nasce assim. Nós somos rebeldes por natureza. O nosso problema maior, se quiser pôr em uma palavra, qual é o pecado principal do ser humano? É insubmissão a Deus. Rebeldia contra Deus. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Deus falou assim, me obedeça. Não coma. E eles falaram, não, nós vamos comer porque nós queremos deter o conhecimento que Deus detém. Não queremos. Nós queremos ser o próprio Deus da nossa vida. E esse é o problema de todo ser humano. Nós somos insubmissos. Nós queremos nos autodivinizar. Nós queremos ser donos do nosso próprio nariz. Determinar nossas próprias regras. E ficamos incomodados com esse Deus querendo patrulhar a gente, determinar as coisas para a gente, estabelecer leis para a gente. Ah, por quê? É o novo nascimento que vai fazer uma mudança no nosso coração. Está ouvindo também? Ele tem uma tirada sensacional. Será que alguém poderia... Vamos pedir os rapazes aí. Está dando para ler? Está, né? Rapaziada, lê para mim, por favor. Vai lá. Nascemos leões, tigres, loutos e ursos, até que o Espírito de Cristo nos domestique e de vestas selvagens indomáveis nos transformam em ovelhas dóceis. Calma. Forte, não é não? Forte. Eu ainda peguei mais leve. Eu falei que não tinha homem e mulher de verdade. Ele falou assim, o que tem é leão, leão, tigre, tigreza, urso e ursa, pestas selvagens. É o Espírito Santo de Deus que, pelo novo nascimento, nos transforma em ovelhas dóceis, em sinais, que querem as coisas de Deus, que buscam as coisas de Deus. É isso que o novo nascimento faz. E sem o novo nascimento, Jesus disse que ninguém vai entrar no reino dos céus exatamente porque, como é que pode um peixe gostar de terra seca? Se a natureza é ainda aquela que odeia a Deus e ama o pecado, vai fazer o que no céu? Sabe o que as pessoas querem? Ficar livre do inferno. Mas não necessariamente irem para o céu. E ter que cultuar a Deus, ouvir a Deus, viver sem poder contar a piada pornográfica, sem acessar a pornografia, sem poder se dar bem às custas dos outros. Não rola. O céu não é lugar para quem não nasceu de novo. A própria pessoa não vai gostar de lá. Claro que a outra opção é muito ruim, né? Muito ruim, não é muito péssimo, né? Que é a condenação e o inferno. Bom, gente, é por isso que nós precisamos nascer de novo, tá? Vamos ler juntos? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É isso o que o Espírito Santo de Deus faz no nosso coração. Ele faz da gente pessoas, novas, novas criaturas. Ok? Peraí. Deixa eu tomar isso aqui, tá? O que o Espírito Santo, então, faz no nosso coração, gente, é inverter os polvos. Você que antes tinha uma natureza que odiava a Deus e amava o pecado, agora mudou. Você passa a amar a Deus e odiar o pecado. Ainda que caindo nele por causa dos restos de corrupção que tem dentro do nosso coração. Muito bem. Prontos para seguir em frente, gente? Vamos lá? Anotaram aí? Novo nascimento. Vocês discutiram nos grupos as evidências de um novo nascimento. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, com base na devocional, em grupos. Tá? Você se convenceu nessa discussão de que não é uma nova criatura? Pelo que foi apresentado, no grupo e agora aqui também? Olha, não vá embora desse acampamento sem resolver isso. O novo nascimento é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus para nós. Se você, no seu coração, sinceramente, sabe que não é uma nova criatura, mas gostaria de ser, corra para Jesus. Peça a Deus que te dê isso. Não adianta você fazer força, que não vai acontecer. Não adianta você prometer que vai mudar depois que voltar do acampamento, que isso não é o novo nascimento. O novo nascimento é uma dádiva, é um milagre. Olha, você está aqui, você lembra o dia que você nasceu na maternidade? Não, não lembro. Você era muito pequenininha. Você lembra do dia que você foi concebido pelo seu pai e pela sua mãe? Claro que não. Olha só, você veio a esse mundo trazido por seu pai, por sua mãe, com a ajuda depois de um médico lá no hospital, e você não fez absolutamente nada. Você foi pensivo. Esse foi o seu nascimento. O novo nascimento acontece da mesma maneira, você não faz nada. É Deus quem faz, o Deus Pai, sob a ação do Deus Espírito Santo do seu coração, é que faz esse milagre dentro de você. E se você não nascer de novo, você não só não entrará no reino de Deus, como você jamais conseguirá crescer espiritualmente, aprender a ser homem e mulher de verdade, como você foi criado para si. A luta vai ser grande e não vai levar a lugar nenhum. Você precisa nascer de novo. E você que já nasceu de novo, pela conversa nas emocionais, e agora nesse momento aqui, olha, dê graças a Deus, viu? Graças a Deus. Porque você não fez nada para nascer de novo, não mereceu nada para nascer de novo, e você está vivo, espiritualmente vivo, na luz, na presença de Deus. Gente, ai de nós, se Deus não nos tivesse agraciado com isso. Agora, na sequência aqui, gente, no pulo do gato, há um segundo movimento, da união com Cristo. Esse movimento, gente, ele está associado ao primeiro. Se tem o primeiro, tem o segundo, mas eu preciso destacá-lo. O que eu vou mostrar aqui, gente, é a teologia, tá? Teologia bíblica reformada. Ok? Mas eu acho que, pelo que eu já vi aqui que vocês estão lendo, a pegada hoje, gente, olha, a noçada hoje, presbiteriana, está pondo no bolso algumas lideranças mais antigas, em termos de conhecimento, doutrinário e teológico. Leiam mesmo, assistam Augusto Nicodemus, Hernandes de Avropes, no YouTube, Paul Washer, Sproul, John Piper, o que mais vocês estão assistindo por aí? Hã? Jonas Madureira, Sérgio Lima, o Leandro Lima, né, o que mais? Marcos Brancolara, o Marcos é meu amigo, viajamos juntos pra, pra onde? Pra Bahia, pra fazer aquele Instituto Hagai, fomos colegas na Palavra da Vida, quando ele dava aula lá, ele estudava lá. Ok, então, gente, vão fundo, busquem mesmo a teologia. Agora, a teologia, atenção, hein, moçada, tem um monte de youtuber aí, com espinha na cara, posando de teólogo reformado, né, agora, se a teologia não leva a vida de santidade, se a teologia não te faz orar e adorar melhor a Deus, eu estou completamente equivocado, tá? Teologia pra orar, tá? Então, esse autor aqui, George Latt, ele escreveu um livro que é considerado o segundo livro mais importante entre os eruditos, depois das Institutas de João Calvino. Eu estudei lá na Palavra da Vida, com esse livro, e o livro é Teologia do Novo Testamento. Ele vai explicar aqui pra nós o que é essa coisa de união com Cristo. Você precisa entender isso, porque decorre da sua união com Cristo, o poder pra uma vida santa, tá? Não é no seu braço, na sua força, tá? Então, vamos lá. É, meninas, vocês conseguem ler pra mim, por favor? Ó, menina. A domínia da nossa união mística com Cristo, Jesus, revela que, quando uma pessoa passa a viver no Espírito, é liberta do domínio da carne. Isso é visto como a morte da carne. A carne foi visitada. União mística. O que que é místico, gente? O que que é místico? Sobrenatural. Sobrenatural. Obrigado. As câmeras vêm ali, sabe tudo. União mística. Há uma união sobrenatural entre você e Jesus Cristo. Não é algo meramente conceitual, gente. Não é apenas uma doutrina, não é apenas um versículo. Se é que um versículo é apenas uma coisa, não é? Mas não é apenas uma ideia dos teólogos, dos pastores. É uma união de verdade. Tem gente casada aqui? São casados. Aqui, ó. Eles têm uma união um com o outro, que não é apenas uma ideia, um conceito. Eu diria que é uma união mística, mas a Bíblia fala que deixa o homem pai e mãe se torna os dois uma só carne. E quando os dois são uma só carne, quando um viaja, o outro fica sem lugar. É ou não é? Fica, está faltando alguma coisa. Nem no namoro é igual. É depois que casa, que é coisa profunda, um laço, que existe entre casais. E existe um laço espiritual entre nós e Cristo. e por causa desse laço que existe com quem nasceu de novo, aquilo que Cristo passou se aplica à nossa experiência. Jesus foi crucificado e morto? Foi, gente? Sim? Jesus foi crucificado e morto? Sim? Sim. Então, você tem uma união com Cristo? isso reflete sobre você. Espiritualmente, hoje, isso reflete sobre você e sobre o pecado que há em você. Assim, a Bíblia declara que como Cristo morreu, a morte de Cristo, a morte está para Cristo, assim como a morte para o pecado está para nós. Tanto que Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo. Morri para o pecado. O pecado já não me domina mais. Isso não é pensamento positivo, gente. Isso é um fato sobrenatural, é uma lei espiritual que Deus estabeleceu por causa da nossa união com Jesus, por causa da presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Esse é o lado negativo, que também é ótimo, né? Morri para o pecado. E tem um lado positivo. Olha só, agora, rapaziada, vamos lá. A pessoa em Cristo, ou no Espírito, é uma nova criatura para quem a antiga vida de servidão à morte e ao pecado passou e a nova vida de liberdade de justiça chegou. Então, se vale para a morte, vale também para a ressurreição e a vida de Cristo. Cristo ressuscitou? Você está unido a Cristo? Então, você também ressuscitou com Ele. Mas como que é isso? Vida nova. Novidade de vida. Então, é graças à sua união com Jesus que o seu crescimento espiritual está garantido, assegurado. é graças à sua união com Cristo que a capacidade e o poder de dizer não ao pecado, essas lutas todas que nós passamos, nós podemos ter uma expectativa positiva de crescimento e de superação, não porque nós somos bons, capazes, inteligentes, não temos nada de nós, nós somos vasos vazios, mas no momento em que nós nos unimos a Cristo, nós recebemos dEle recursos sobrenaturais para uma vida de santidade. Gente, esse ponto aqui é o seguinte, tenha fé, acredite nisso, conte com isso, leve em conta este fato, o fato da sua união com Cristo. Vamos ler aqui uma passagem bíblica, aliás, só mais uma informação importante aqui, que define bem essa questão do crescimento espiritual como decorrência da nossa união com Cristo. A vida cristã é uma vida substitutiva, Cristo vivendo em nós. Jesus nos substituiu na cruz quando Ele morreu e Ele também nos substitui na vida de cada dia a nós. Ele nos ensina, vocês falaram aqui de ser misericordioso, sabe de onde inspirar? Dele vivendo em você. Sabe? Da mansidão, sabe de onde inspirar? Dele vivendo em você. Esse fato espiritual, gente, está revelado na Palavra de Deus. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos lá. Pois o amor de Cristo, todos juntos, vamos lá. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram aqui, todos morreram para o pecado. Não somos mais escravos do pecado. E agora veja a declaração do outro lado da moeda, que é da vida de Cristo em nós. Vamos juntos. fomos, fomos, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O mesmo versículo, os dois lados da nossa união com Cristo. Sepultados com Ele, ressuscitados com Ele. Você é capaz de crer nisso? De contar com isso? do seu crescimento espiritual e a palavra de Deus. Gente, é a revelação da palavra do Senhor. E aqui o Otmani, fechando o assunto, ele dizia, a nossa morte em Cristo não é meramente uma questão de doutrina, é um fato eterno. Por isso, eu encorajo vocês a acreditarem de todo o coração nisso que está revelado na palavra de Deus. Agora, é Vitor? Vitor, pensam a Vitor. Isso é para você e para todos aqui. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa descobrir, aprender o prazer em Deus. O deleite espiritual em Cristo. O que nós queremos dizer com isso? Eu fui ouvir o Palavra da Vida de Caldas Novas há uns três, quatro anos atrás. Ted Tripp. Inclusive, acho que esse fim de semana ou nesses dias ele estava lá em Brasília. mais uma vez. E olha o que ele disse naquele encontro. Eu anotei e trouxe aqui para vocês. Acreditamos na maior mentira que já foi contada até hoje. Que os prazeres deste mundo são maiores e melhores do que o prazer de uma vida em comunhão com Deus. E é por isso que nós pecamos. Porque nós acreditamos nessa mentira. O que é o pecado? O pecado é uma oferta de prazer para nós. já viu coisa melhor do que falar mal dos outros? É bom demais, gente. É prazeroso. É ou não é? Fala sério. Vamos começar. Letra A. Quem aqui chama? Letra A. Letra A. Quem começa com a Ana Luísa. Letra B. Quem é depois dela? Letra B. Ali. Como você chama? Não ouvi? Brenda. Então nós vamos falar mal da Ana Luísa depois da Brenda. Vamos chegar na letra M e a gente para, tá? Aí sou eu, né? Você vai falar mal de mim. Só nas minhas costas quando eu for embora. Ok. É prazeroso, gente. O pecado é prazeroso. Só que nós achamos que vale a pena a gente dar corda para o pecado da maledicência em deprimento do prazer de termos uma comunhão com Deus. Então nós abrimos mão de um prazer maior para um prazer menor. Gente, pecado é uma grande burrice. É uma idiotice pecar. Porque a gente sim pecar traz alguns prazeres. Não fala de pecado moral aqui. Olha, é bom mesmo pegar pornografia lá na internet, masturbais. É prazer, é prazeroso. Se tu é, ninguém fazia isso. Mas dá prazer. Só que o estrago que vem depois na sua comunhão com Deus e no seu relacionamento com o sexo oposto com a sua futura esposa e inclusive o futuro marido é um desastre esse tipo de coisa. A lei de Deus, meus irmãos, é clara. Ela diz, olha, isso é certo e isso é errado. Mas a gente obedece a lei de Deus não é meramente por querer ser um bom menino ou uma boa menina. A lei de Deus nos preserva do mal e melhor ainda e mais importante ainda obedecer a lei de Deus e nos mantém nessa relação nessa comunhão prazerosa com o Senhor. E aqui eu quero contar pra vocês duas histórias dos gregos. O Dini Peterson ele conta ele observa que os gregos tem essa característica que são excelentes contadores de história. Cada povo é igual filhos numa casa, né? Cada filho tem uma característica que se destaca. Os povos também têm. Os americanos são ótimos com a música, né? O brasileiro é extremamente afetuoso e os gregos são grandes contadores de história. Quem assistiu aqui o filme Troia? Troia. Beleza. Vocês sabem que o enredo todo é porque o príncipe lá maluco lá ele sequestrou Helena levou Helena pra Troia e aí o marido furioso veio com Ulisses em toda a sua tropa pra derrubar a cidade e resgatar a sua esposa que foi levada pelo seu amante o príncipe lá de Troia. Vocês sabem qual foi a solução pra entrar, né? O cavalo de Troia. De quem foi a ideia do cavalo de Troia? Ulisses. Ulisses. Ulisses é um cara muito inteligente e ele quando ele conseguiu essa proeza no filme parece que foram semanas, né? Foram dez anos, gente. Dez anos tentando conquistar Troia não conseguiu só com o cavalo de Troia finalmente aí Ulisses vira pros deuses e fala assim eu sou o cara eu me direi nem precisei de vocês. Cara, os meus ficaram furiosos. Os caras tão furiosos que eles fizeram o complô entre eles nós vamos atrasar a vida desse Ulisses vamos criar todo tipo de obstáculo pra ele chegar em casa. E ele levou mais dez anos pra chegar em casa. O que ele tinha de inteligente ele tinha de língua nuda falava mais do que a boca e o pior é que a esposa dele que é mel estava lá no seu reino sendo assediada pelos reis rivais e ele quase que perde a mulher dele nessa brincadeira. Em um dos pontos do seu regresso pra casa os deuses colocaram um obstáculo capuloso as sereias. As sereias cantavam atraíam os marinheiros eles se lançavam ao mar eram devorados por elas a embarcação naufragada um desastre total. Agora o Ulisses que é o Ulisses não se aperta né gente o bicho não é sabido ele mandou colocar cera no ouvido de toda a tripulação e ele pediu pra se amarrar no mastro eu até hoje não entendi essa parte por que ele não possui o ouvido dele também né não entendi mesmo mas tudo bem é isso não é será? mas podia guiar com o ouvido tampado né pois é fica de devocional pra amanhã pra vocês pesquisarem por que que o Ulisses não possui o ouvido se amarrou no mastro mas deu certo gente na hora que eles passaram pelas sereias as sereias começaram a cantar eles não cederam a tentação das sereias porque eles não estavam ouvindo nada e o Ulisses que estava ouvindo estava lá amarrado resistindo bravamente a tentação das sereias essa é uma história mas tem uma outra de um cara chamado Jason ele tinha que resgatar uma lã de ouro pra ele ser coroado rei então ele reuniu 50 tripulantes na famosa história dos 50 Argonautas já ouviram falar? por aí pronto pois é os 50 Argonautas foi uma expedição pra resgatar a lã de ouro só que ele chamou um cara pra fazer parte da tripulação dele muito especial o nome desse cara era Orfeu Orfeu era um tocador de lira quando ele tocava essa lira a chuva parava os pássaros silenciavam o vento parava de e toda toda a natureza parava pra ouvir a lira de Orfeu quando eles tiveram que passar naquele mesmo trajeto das sereias Orfeu já tinha combinado com o jazão e ele começou a tocar a lira dele nada de ser movido nada de amarrar o mastro ninguém prestou atenção no canto das sereias porque a música de Orfeu era tão superior o prazer que a música dele proporcionava era tão superior que ninguém tem hora pra o canto das sereias no seu relacionamento com Deus na sua busca por crescimento espiritual você é Ulisses ou é Orfeu o crente Ulisses ele quer obedecer a Deus eu preciso obedecer eu não posso fazer este novo eu mandei muito mal não pode eu tenho que fazer na devocional não fiz na devocional hoje não deu tempo você percebe que ele está motivado pelo dever pela obrigação pela capacidade dele de ser resiliente de ser disciplinado o crente Orfeu ele descobriu o prazer da comunhão com Deus e ele não quer perder isso por nada a devocional dele não é obrigação não deixa de ser mas não é essa a motivação dele é deleite a terceira pergunta que vocês discutiram na devocional foi qual é a coisa mais especial no seu dia você espera pra poder fazer tenho certeza pra alguns falar assim dormir outros comer outros jogar playstation namorar jogar futebol até aí não tem nada errado o problema é quando você faz disso o seu melhor prazer quando essa é o que você tem é a sua melhor expectativa do seu dia a melhor expectativa do seu dia deveria ser vou falar com meu Deus eu vou ouvir sua palavra eu vou falar com ele eu vou ouvir louvores nesse momento tem um livro devocional ali que você vê pra fazer um aquecimento de uma página duas antes de ler a palavra de Deus é você construir a sua devocional de uma maneira tão prazerosa que é o seu canto é o seu momento é o seu lugar e quando você não fizer a sua devocional você não vai ficar com pesma consciência vai ficar com raiva de você mesmo como eu fui capaz de perder hoje como esse dia hoje não foi legal porque eu perdi a melhor parte do meu dia e quando as tentações vierem de pecado na sua vida você vai nessa hora fazer esse ressuscito peraí claro tem uma coisa boa aqui mas tem uma coisa melhor aqui que eu não quero perder que é o deleite da minha comunhão com o Senhor olha gente vocês acabaram de ouvir uma das principais lições da vida cristã que por muito tempo tem estado escondido pulo do gato pulo do gato tanto a questão da necessidade do novo nascimento da união em Cristo quanto também do deleite espiritual como fator de motivação e olha que Salomão teve uma experiência parecida com essa e ele disse assim não tem nada melhor para o homem do que comer beber e fazer com que a sua alma goze por muito do seu trabalho Salomão está falando de prazeres prazer de comer prazer de matar a sede o prazer de ter dinheiro do seu trabalho para ter uma vida boa mas sabe o que ele diz no versículo da frente mas separado de Deus quem pode comer ou se alimentar a verdadeira alegria que dá colorido e alegria para as outras coisas da vida é a alegria da salvação a alegria da comunhão com Deus é o delente espiritual e Vitor vou te falar uma coisa pra você que serve pra todos aqui a gente tem que pedir a Deus pra nos ensinar nós presbiterianos reformados nós as vezes vamos com a coisa muito no nível intelectual e Jonathan Edwards Vitor leia sobre Jonathan Edwards Jonathan Edwards é considerado é considerado uma das mentes mais brilhantes que já nasceu nos Estados Unidos da América um pastor reformado e ele falava das afeições com Deus ele tem o sermão dele sobre isso procure o pessoal aí atrás você conhece eu estou falando aí do seu lado troca figurinha vale a pena inclusive nas igrejas tentar trazer mais gente Jonathan Edwards pra nossa escola domenical pro nosso culto pra nossa UMP tá porque ele tinha essa índice e o rei Davi também ele achava que o maior prazer da vida era a prostituição a dutéria ele matou por causa disso ele mentiu por causa disso mas sabe o que aconteceu depois que ele cedeu a esse prazer menor ele ora e chora na presença de Deus falando restitui-me a alegria da salvação os meus ossos envelheceram a tristeza tomou conta do meu coração as alegrias menores se a gente fizer delas deuses teve alguém aqui que falou que é idolatria do conforto é uma alegria é um prazer mas se você fizer disso Deus na sua vida daqui a pouco a tristeza toma conta do seu coração porque só Deus pode preencher completamente e Davi aprendeu isso vamos ver juntos tu me farás conhecer a vereda da vida a alegria plena da tua presença eterno prazer a tua direita onde é que tem alegria completa gente? no relacionamento com o Senhor Jesus as outras alegrias ok se forem lícitas mas não são completas não se deixe iludir são menores onde é que tem gente? delícia e prazer que é contínuo hoje amanhã depois e até na eternidade independente das circunstâncias delícias perpetuamente aonde que você vai encontrar isso? na presença do Senhor quando você for para a sua devocional diária olha para o Senhor Senhor eu estou aqui por Jesus me ensina a sublimidade do conhecimento do relacionamento com Jesus Senhor eu estou me oracionando com o Senhor eu sou salvo eu sou uma nova criatura mas é superficial Senhor eu quero te conhecer mais eu quero o Senhor me satisfazer no Senhor não em qualquer outra coisa ele diz Senhor eu sou um pecador miserável isso não é verdade hoje na minha vida me ajuda Senhor me ensina eu tenho feito essa oração e o Senhor está me respondendo eu ainda quero mais quero mais dessa sublimidade do conhecimento do prazer de ter um relacionamento com meu Deus muito bem vamos terminar gente meu tempo acabou não posso ir está chovendo vamos fazer o que agora nada vamos lá último último vocês estão guardando ali gente vamos falar agora os quatro vamos lá um novo nascimento união com Cristo prazer em Deus e meios de graça para uma vida de santidade para você deixar de ser lobo lobo e se tornar uma ovelha dócil homem e mulher de verdade a gente precisa dar uma atenção toda especial nos meios de graça vamos ler juntos provérbios 13 e 4 o preguiçoso deseja e nada tem mas a alma dos dirigentes se paga quem aqui devia estar indo pra academia e não está indo pagou e não vai ei campada campada eu também tô nessa também tô nessa também quem aqui devia estar fazendo dieta e não está fazendo eu eu também tá ó se não tiver disciplina se não tiver disciplina o corpo não fica na forma que precisa ficar a saúde não fica boa como deveria ficar se não se ficar por conta da preguiça olha lá o preguiçoso quer mas não tem ele quer um corpo esbelto tem um pochete lá na frente dele quer mas não tem né pode dar preguiça tá como é como é a história que eu tenho que voltar na frente saúde 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 né agora a alma dos dirigentes se parta opa peraí 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 alma a alma precisa de dirigência gente não é a disciplina que vai te levar a buscar mais a Deus e a ter a santidade agora é só a gente precisa ir pra academia não vai a gente precisa ter uma dieta não faz a gente precisa fazer o democionário não faz se for pela disciplina não vai a motivação que glorifica a Deus é a do prazer em Deus porque como você busca o prazer em Deus isso não é ser interesseiro não gente isso é atribuir a Deus a glória de Ele ser o único que pode satisfazer a sua alma é para a glória de Deus que você deve se deleitar nele tá difícil vocês que estão ouvindo né tá vendo eu estou aqui capixando aqui bem perto do telefone é nesse finalzinho você já deve estar com a cabeça cansada a chuva não ajuda muito mas me acompanha aqui porque essa é a parte prática tá o que você precisa fazer em termos práticos se você de fato está querendo aprender a se deleitar no Senhor e a ter uma vida de santidade muito bem meios de graça já ouviram falar de meios de graça já vamos lá uma definição teológica aqui do que é meio de graça isso é sensacional tá vindo de desse ser meios de graça gente o James Pag colocou agora as almas que se desenvolvem são as que se utilizam dos meios de graça sua alma não vai crescer você não vai ficar mais parecido com Jesus você não vai deixar de ser para se tornar a ovelha mais nossa sem meios de graça o meio de graça gente é como uma mangueira você está com sede na graça de Deus do poder de Deus e tem uma mangueira aqui que traz a água para você você só tem que ó pegar e beber tá é o canal que Deus usa são canais que Deus usa olha imagina se Deus falasse já eu quero que você pula nessa altura aqui ó se vira não Deus fala se rompe eu te dou os meios para você alcançar o meu padrão o padrão de Deus de santidade gente é humanamente impossível é obra sobrenatural do Espírito Santo nós precisamos da graça que é o favor a assistência de Deus para a gente chegar lá e o Davi já mencionou aqui alguns meios de graça que nós vamos colocar aqui para vocês auto avaliarem tá bom gente agora aqui é provinha tá bom vamos lá vamos ver se os seus meios de graça particulares estão indo bem leitura da Bíblia quem está lendo a Bíblia toda para ler a Bíblia completa seja em um ano três anos mil anos você começou a ler para ler ela completa levanta a mão para mim ótimo quase a metade ou a metade do grupo talvez um pouco mais até ler a Bíblia precisamos ler a Bíblia outro meio de graça oração vigilante gente na oração isso é importante é melhor um coração sem palavras do que palavras sem coração se aconchega na presença de Deus não chega logo uma lista pedindo mil coisas para Deus Deus quer que sim você peça tá para você exercitar sua fé mas antes de ser um balcão de supermercado a oração é um momento de comunhão com Deus você chega para a presença de Deus sabe o Senhor o Senhor me conhece sabe das minhas fraquezas das minhas expectativas eu quero estar mais perto do Senhor não precisa falar nada se você tem dificuldade de orar é daquelas pessoas que começam a orar e a cabeça vai longe vou te compartilhar uma experiência que eu tenho tido já pela segunda vez ora os salmos os salmos eram orações cantadas pega lá o salmo primeiro primeiro versículo vem a entrar vem a entrar do homem que não anda não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos caras para aí e ora sobre isso Senhor eu tenho mandado no conselho dos ímpios nessa área da minha vida Senhor eu vejo nosso país dominado por homens ímpios Senhor tem misericórdia no nosso país levante homens íntegros está vendo quanta coisa dá para orar e aí você ora o salmo do primeiro até o último versículo você se disciplina para você não dispersar a sua mente não é uma mera citação do salmo e você ora com palavras inspiradas pelo próprio Espírito Santo de Deus é muito bom eu já orei os 150 salmos orei os salmos 119 eu tenho no quarto fiquei 10 dias orando até acabar o salmo brincadeira o salmo ele é dividido em 22 parágrafos eu orei um parágrafo por dia eu oro em torno de 15 versículos passou a disso eu divido o salmo em 2 dias 3 dias e acabando o último versículo você já está aquecido ali na oração e você já entenda a sua lista de pedidos as coisas que você tem para pedir a Deus agora ore e vigia e se você orar e vigiar não funciona o senhor me liberta da pornografia virtual você acabou de orar põe o computador você tem que tomar uma providência põe o computador você tem que hoje em dia celular botar um software de bloqueio com alguém tem software de bloqueio você pode com alguém confidente seu que se você entrar avisa para ele orar e vigiar tem que tomar providências autoexame o autoexame está associado com a oração quem propunha como meio de graça da vida você não mencionou o autoexame porque ele não é muito comum mesmo mas os puritanos propunham isso senhor sombra o meu coração quem é que possa disserir as próprias falas gente olha eu tenho 40 e poucos anos de convertido eu me converti aos 14 anos duas semanas depois eu estava no meu primeiro acampamento de adolescente não saí nunca mais até hoje com o meu acampamento pregando agora mas eu fico tem hora que envergonha pastor há mais de 30 anos crente há mais de 40 e de repente o Espírito Santo mostra um pecado que eu tenho há anos e que eu não tinha crescido tem uns que são discristas a gente sabe tem outros é o refinamento do caráter de Cristo em nós tem pecados no seu coração na sua vida hoje você não sabe você vai levar tempo para descobrir coloque-se na presença de Deus para que ele te mostre isso livros cristãos João Stott quando ele morreu pouco tempo antes ele escreveu o seu último livro discípulo radical onde ele propunha que livros cristãos são também meios de graça informalmente não é uma não é uma classificação tradicional mas com certeza Deus nos abençoa quem que está lendo livros evangelhos reformados ou com uma pegada assim mais reformada opa opa gente vamos ler tem muita coisa boa hoje para se ler vou passar mais rápido agora nós temos aqui meios de graça públicos adoração dominical a oração coletiva a pregação da palavra e a ceia do Senhor ó uma reflexão final aqui sobre meios de graça públicos cuidado com o desigrejamento tá bom? cuidado com o desigrejamento tem gente que hoje está naquela vibe assim de onde estiverem dois ou três ali estou eu então vamos encontrar o Franz Café e a igreja somos nós dois ou três não congrega numa igreja não é negro de uma igreja não serve numa igreja não está sob a autoridade espiritual de uma liderança de uma igreja não presta contas não participa da ceia do Senhor tá? não tem como vai definhar espiritualmente quem tiver nessa linha está definhando espiritualmente não crescendo de forma alguma muito bem acabou vamos lá pulo do gato os quatro movimentos primeiro novo nascimento segundo união com Cristo terceiro prazer em Deus quarto meios de graça a gente termina com essa aplicação aqui do John Piper olha como funciona então resumindo fechando tudo a luta pela santidade nós ouvimos Deus falar na palavra vocês ouviram Deus falar aqui hoje? a palavra de Deus? ok, começa assim segundo nós acreditamos nele é a palavra dele então a gente acredita você é capaz de colocar a sua fé a sua confiança no que você ouviu aqui hoje ok? sabe o que acontece nessa hora? o Pai pediu o poder de Deus mata o pecado e cria a santidade produzindo esse milagre dentro de nós nas áreas de fraqueza que você está enfrentando você ouviu a palavra você colocou a sua fé agora é com Deus fazer um milagre ali dentro está capacitando você a quebrar esse ciclo pecaminoso e agora? o que que falta? o que que falta? agir obedecer é como se você pegasse uma prancha de santo e fosse lá só estou com a camisa de santo aqui já não entendo nada de santo você vai com uma prancha lá para aquela posição lá do mar onde a água a onda se forma e você fica ali esperando quando a onda vem o que que você faz? ó dá as braçadas para se colocar na posição certa e finalmente a onda chega você fica em pé e ela te leva longe a onda é o Espírito Santo você é o cara que tem que obedecer pegar a prancha e se posicionar ali é a obediência naquela área de santidade que Deus quer formar no seu coração e Deus vai te levar a onda vai te levar e a nossa relação com Cristo ela ainda é melhor do que o surfista com a onda porque a onda está aqui o surfista está aqui mas nós em Espírito Santo estamos assim ó assim a onda vem de dentro de nós e cabe a gente obedecer que Deus abençoe vocês para que vocês cresçam em santidade e possam surfar nessa onda poderosa do Espírito Santo de Deus que cria milagre da santidade na nossa vida que Deus abençoe